E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de ti E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de ti Desculpa a tua voz somente ouvindo o teu coração barro E a mesa já está posta e eu quero ficar mais perto de ti Desculpa a tua voz somente ouvindo o teu coração barro E é por isso que eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração Eu quero deitar em teu peito e ouvir as batidas do teu coração A minha voz ecoa com a Tua voz Meu coração agora bate com o Teu O meu pulmão respira agora com o Teu A minha voz ecoa com a Tua voz Meu coração agora bate com o Teu O meu pulmão respira agora com o Teu A minha voz ecoa com a Tua voz Meu coração agora bate com o Teu O meu pulmão respira agora com o Teu A minha voz ecoa com a Tua voz O meu pulmão respira agora com o Teu Que estar ao Teu lado Não há nada que me faça mais feliz Não há nada que me faça mais feliz Só você Nada mais Insatisfaz Que estar ao Teu Só você, Jesus E não há nada que me faça mais feliz Que estar ao Teu lado Não há nada que me faça mais feliz Que estar ao Teu lado Não há nada que me faça mais feliz Não há nada que me faça mais feliz Só você Só você, só Tua presença Só Tua presença Só Tua presença 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 Me deixa ser teu amigo Me conte os seus segredos Me conte os seus segredos Me leva mais perto Me conte os seus segredos Me leva mais perto Me conte os seus segredos Ouvir o sussurro Ouvir o segredo Eu te encontrei Me leva mais perto Me deixe mais perto Me conte os seus segredos Lento, queremos estar Do teu coração Como João se aproximou Queremos nos aproximar Perto queremos estar Do teu coração Como João se aproximou Queremos nos aproximar Perto queremos nos aproximar Do teu coração Do teu coração Como João se aproximou Queremos nos aproximar Quanto João se aproximou Queremos nos aproximar Queremos nos aproximar Queremos nos aproximar De mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Permanecer neste lugar Eu quero estar neste lugar Eu quero estar neste lugar Permanecer neste lugar Até me tornar este lugar Eu não preciso sair, eu só vou segurar Eu quero estar neste lugar Permanecer neste lugar Até me tornar este lugar Que eu não precise sair, é só você É só você ficar Eu não preciso sair, é só você ficar